Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez eu vou fazer aqui o que um monte de gente já me pediu aí, que é abrir todas as caixas, né? Caixas e fragmentos que eu tenho aqui, tá? Muita gente acaba me pedindo pra eu fazer isso, tá? Então eu vou tá fazendo, são 3, 6, 120, são 140, né? Eu preciso de 140 pra conseguir o que eu quero, né? 140 já preciso de mais 40, aqui eu tenho 30. Pronto. Agora eu preciso só de mais 2. Eu consigo 2 aqui. Pronto. Agora eu tenho 40 invocações aí. Eu tenho 5 personagens garantidos. 5, 5 estrelas garantidos, né? Tenho aqui. E aqui tem 3, né? Não vai dar. Então tem só 5, 5 estrelas garantidos. E aqui faltar 10 pra mim conseguir o elemento fogo, né? Eu posso tá conseguindo por aqui, será? Não, não posso, né? Aqui tem? Não, aqui é a invocação. Não. Tá. Eu posso conseguir por lá. Então vamos lá. Fazer essas invocações aí que vocês tanto pedem. Vou ligar o ventilador aqui, talvez faça um pouco de barulho. Mas é porque é impossível gravar aqui sem o ventilador ligado. Mano, e o meu ventilador faz muito barulho. Eu queria um ventilador que não fizesse barulho. Talvez seja essa a próxima coisa que eu vá comprar. Um ventilador que não faça barulho. Né? Assim eu posso tá gravando com vocês. Então vamos lá. A gente vai abrir também as outras aqui, ó. Tô com 6.700, né? Mais um pouco daria pra comprar a outra. Pena que não vai rolar. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam quem que vai vir aqui. É um cavaleiro de ouro garantido. Quem vocês acham que vai vir aqui? Bora ver quem... Ah, outra coisa. Daqui a pouco vai surgir aí um outro patrocínio aí que vocês vão gostar. Das coisas que eles vão trazer pra vocês, beleza? É, outra coisa. Se vocês quiserem fazer, recarga. Rei dos Cões. Primeiro link na descrição. Você pode comprar vários gift cards lá. E recarga pra vários aplicativos. Vamos lá. Deixa os comentários aí, tá? Fez a sur... Fez a... O... Deu teu palpite? Já deixa o like. Vamos lá. Eu vou chutar um aqui. Eu quero a Ioros. Porque eu tô confiante no Ioros. Hoje ele vem. E veio outro mu. Ok. Não é ruim. Não. Longe disso. Longe de ser ruim. Agora vamos para os quatro que vão vir aqui. E vão ser... Mano. Olha só. Olha só o que veio. Dois. Ah, não. Não foi ruim não, mano. Não é verdade. Porque, tipo... O meu... Olha. Se eu colocar um... Se eu colocar um... Três estrelas... Quatro. Eu já tenho a estrela vermelha garantida. É, eu já tenho a estrela vermelha garantida. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente pode fazer. Se eu fizer isso aqui... Ó. Pronto. Agora. Vamos aqui. Eu preciso... Três... Não. Não. Dois. 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 Não. Três, né? Três. 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 Seis. De doze. Eu tenho doze aqui. Ó. Certinho. Pra fa... Não. Não tá certinho não. Porque aí eu só tenho dois. Iguais. É. Não dá ainda. Não dá ainda. A não ser que eu sacrifique meus outros aí. E quer saber? Não vai adiantar. É. Não vai adiantar eu fazer isso. Porque... Só vou ganhar um três estrelas. Eu precisaria de dois. Então, por enquanto, ainda não vale a pena. Vou continuar aqui. No de água. Tem esses. É. Também não serve muito. Fogo. Fogo eu tenho bastante. Bom. Aqui tem um. Aí aqui eu precisaria de mais um desses. Vento. O vento aqui tá uma negação. Eu preciso de mais um outro do... Do... Do flecha, né? Vamos colocar o meu oito estrelas. Eu vou mandar brasa nesse deal aqui. Porque eu nem gosto dele. Aqui eu tenho esse. E tenho esse, né? Eu tenho todos os cinco elementos. Os seis, no caso, né? Ah, vamos ver o que que vem aqui. Ver se vem algo bom. Tem isso aqui também. O problema é que eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer evolução. Mano, e se eu fizer isso aqui? Só fiz. No caso, a gente teve quantas cinco estrelas nesse vídeo? Um, dois, três, quinze, dezoito, dezoito, vinte e dois, vinte e três cinco estrelas. Vinte e três cinco estrelas a gente conseguiu nesse vídeo. É muita coisa. Vinte e três cinco estrelas nesse vídeo. Além de... Ô, olha o que veio pra nós. Será? Olha o que veio aqui. 23 5 estrelas nesse vídeo 5 5 estrelas garantido Mais 23 no total Acho que isso vai ser o título do vídeo Tem aqui Eu vou escolher esse Esse e esse E vamos que vamos Então é isso Muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo até aqui Não se esquece de se inscrever no canal Deixar aquele likezão brabo Ativa o sininho que vai ter uma novidade Que vocês vão curtir E se vocês não pegarem na hora essa novidade Vocês vão acabar Se arrependendo depois Beleza? Então é isso Até a próxima, valeu, falou e é nóis Tchau